Como jogador, sempre cuidei da defesa, como os remédios, que cuidam da defesa do organismo. Como treinador, sempre protegei a equipe, exatamente como os medicamentos, que protegem o nosso corpo. E como técnico da seleção, sempre convoquei jogadores que se doavam em campo. E agora vou convocar você para doar uma coisa muito importante, remédios. É simples, é só separar o remédio que você não usa mais e depositar em uma urna, igual a essa, em qualquer farmácia da Ultrafarma. O Instituto Dunga, junto com o Instituto Cid Oliveira, faz a triagem e distribui para quem realmente precisa. Um jogador, quando se doa, salva um jogo. Mas quem doa um remédio, pode salvar uma vida. Ultrapartilha da Ultrafarma, porque a falta de medicamentos é um jogo que a gente tem que virar. Olá pessoal, aqui quem fala é Sidney Oliveira, da Ultrafarma. Minha missão sempre foi proporcionar medicamentos com preços acessíveis e prestar atendimento com carinho e dedicação a todos que precisam. Por isso, neste mês de março, mês mundial do consumidor, estou colocando milhares de produtos em ofertas. São descontos jamais vistos em medicamentos, vitaminas, dermocosméticos e produtos de higiene e beleza. Na Ultrafarma, você vai pagar muito mais barato que qualquer outra farmácia do Brasil. Acesse ultrafarma.com Você vai conseguir comprar seus medicamentos mais baratos e ainda receber aí na sua casa. Quer pagar muito mais barato? Ultrafarma.com Eu garanto Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus Eternamente Irmãs e irmãos, boa tarde Sejam todos bem-vindos ao Santuário do Sagrado Coração de Jesus em Sufrágio das Almas No bairro da Armênia, em São Paulo Saudação especial aos telespectadores e internautas que nos acompanham pela Rede TV Com apoio da Ultrafarma e de Sidney Oliveira Nós cremos na vida eterna Ao longo de toda a celebração Você que nos acompanha pelos meios de comunicação Pode enviar seu pedido de oração através do WhatsApp 11-32-28-99-88 Vamos iniciar nossa celebração que será presidida pelo Padre Ailton Missionário do Sagrado Coração Cantando Vamos ficar de pé Senhor, eu quero obedecer a Tua voz Derrama o Teu Espírito sobre todos nós Senhor, eu quero mergulhar Me comprometer Entrar na intimidade Do Teu coração Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Faz chover sobre nós Água viva Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Faz chover sobre nós Água viva Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que bom que estamos aqui neste santuário, nesta segunda-feira Santuário das almas Rezando pelas nossas necessidades Pelos nossos irmãos e irmãs Que já faleceram Para que Deus lhes dê a vida eterna Acolhemos a você que nos acompanha pela rede TV De sua casa Agradecemos desde já o nosso amigo Sidney Oliveira Pelo patrocínio E toda a rede Ultra Farma Irmãos e irmãs Vamos nos sentar neste momento E vamos rezar com muita fé Com muita esperança Pelas almas esta novena Com muita fé Iniciemos Cremos Juntos Cremos que os nossos parentes e amigos Foram recebidos na pátria E estão na presença do Senhor Onde não cessam de interceder em nosso favor Junto ao Pai Por Cristo, com Cristo e em Cristo Concedei, Senhor, aqueles que já faleceram A vossa fidelidade E a promessa que fizestes aos nossos pais Não foi em vão que eles viveram Não foi em vão que combateram bom combate Sempre firmes na fé Nós sabemos que sois vós a recompensa deles Imensamente grande Vós que sois o nosso Deus até o fim dos séculos Porque nós cremos na vida eterna E nós esperamos a morada permanente no céu Nós vos agradecemos, Senhor, por essas pessoas tão queridas Que nos destes Elas nos deixaram Mas permanece a lembrança da sua amizade Obrigado, Senhor, pelo bem que fizeram Pela justiça que praticaram Pela caridade com que se sacrificaram Pela alegria que irradiaram Pelos bons exemplos que nos deixaram Pela conformidade com que sofreram Senhor, que vocês estes, homem E vivestes na terra dos homens Para resgatar a humanidade E conduzi-la à plenitude da salvação Nós vos pedimos Que nada se perca destas vidas humanas Mas tudo o quanto realizaram de bom e de belo Seja convertido em salvação para o mundo E nós vos pedimos Que nossa amizade com aqueles que faleceram Seja agora um estímulo Para maior fraternidade Com os que conosco trabalham Para maior entendimento Com os que conosco moram na mesma casa E que a paz entre nós Seja o penhor da vossa fidelidade Até a morte Na vossa presença, Senhor Nós nos lembramos de todos Quantos viveram antes de nós De todos que nos precederam na morte E que nos deram este mundo para viver Obrigado, Senhor Pelos nossos pais e antepassados Por aqueles que nos educaram Aqueles que nos deram nosso nome Esta língua para falar Esta terra para morar Não há maior amor Do que dar a vida pelos seus amigos Diz o Senhor Em Cristo todos somos irmãos E na família de Deus O amor é toda a lei Nós vos rogamos também Pelos nossos filhos e descendentes Por todos quantos vão nascer Depois de nós Para que não lhes deixemos pedra Em lugar de pão Guerra em lugar de paz Ódio em lugar de amor Se nada serve ao homem Ganhar o mundo inteiro Se a si mesmo venha a perder Diz o Senhor Que a edificação deste mundo Seja a figura do mundo futuro Que há de vir Quando Cristo entregar ao Pai O reino eterno na cidade celeste Reino de verdade e de vida Reino de santidade e de graça Reino de justiça, de amor e de paz Rezemos ainda, irmãos e irmãs Por todas as pessoas que vivem conosco Debaixo do mesmo céu Pelos nossos concidadãos Nossos familiares Nossos vizinhos Nossos conhecidos Particularmente pelos que nos confortam Com sua amizade E rezemos de modo especial Pelo fim da guerra E pela paz Lembrai-vos também, Senhor Daqueles que não conseguimos amar Que até hoje tivemos como estranhos Como estranhos ou inimigos Nós somos uma família Nós somos uma comunidade Nós somos o povo de Deus Ninguém vive para si próprio Ninguém morre para si próprio Nós vivemos e morremos Uns pelos outros E todos para o Senhor E diante de vós, ó Senhor Nosso Deus Lembramos, enfim Aqueles que nos são Particularmente caros E que vós conheceis Pelo nome Confortai os que se Recomendaram as nossas orações Consolai os que sofrem Fortalecei os que estão morrendo Neste dia E concedei-lhes vencer a morte E ressuscitar convosco Para a vida eterna Senhor nosso Deus Vós não sois um Deus de mortos Mas sim um Deus de vivos Abençoai-nos Conservai-nos a vida Rejuvenescei-nos Quando ficarmos velhos E recebei-nos Quando morrermos Amém Irmãos e irmãs Façamos um instante De silêncio Rezando pelas almas De cada pessoa Pela qual a gente Veio rezar neste dia Entregando-as Nas mãos de Deus O Senhor da vida O Senhor da ressurreição O Senhor que nos disse Que todo aquele Que nele crê Jamais morrerá E é nesta palavra Que nós cremos Palavra de vida Palavra de ressurreição Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Pelas almas dessas pessoas falecidas De quem acabamos de nos lembrar E também por todas as outras Que não tem quem reze por elas Vamos oferecer a súplica do Salmo 129 Nas profundezas eu clamo a voz, Senhor Escutai a minha voz Vossos ouvidos estejam bem atentos Ao clamor da minha prece Se levardes em conta As nossas faltas, Senhor Quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontro perdão Eu vos temo E em vós espero No Senhor ponho a minha esperança Espero em sua palavra A minha alma espera no Senhor Mais que o vigia pela aurora Espere Israel pelo Senhor Mais que o vigia pela aurora Pois no Senhor se encontra Toda a graça e copiosa redenção Ele vem libertar a Israel De toda a sua culpa Dá-lhes, Senhor, o repouso eterno E brilhe para eles a vossa luz Digamos todos juntos Ó Senhor, Pai de misericórdia E Deus de toda a consolação Estamos reunidos para rezar pelos nossos irmãos já falecidos Cujos nomes ainda temos vivos Cujos nomes ainda temos vivos em nossa lembrança Recebei-os na felicidade eterna do céu Para a qual foram criados Rezamos também por nós mesmos Que ficamos enlutados e cobertos de tristeza Com o desaparecimento deles Concedem-nos a esperança cristã Com a coragem para reagir E recomeçar com alegria a vida normal Da convivência e do trabalho Queremos rezar igualmente Por todos aqueles que continuam oprimidos pela tristeza Para que se levantem e não sejam dominados pelo desespero Para que aprendam a confiar em vós Ó Pai que consola e carrega o nosso fardo Queremos rezar ainda Por todos aqueles que hoje se sentem vivos Mas mortalmente solitários e esquecidos Acolhei-os ó Senhor Deus e salvação nossa Que não viestes para perder e condenar Mas para salvar e sempre perdoar Amém Irmãos e irmãs De pé e concluída esta novena pelas almas Peçamos agora por nós Que o Senhor nos perdoe de todos os nossos pecados E derrame sobre nós A sua misericórdia Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Peguei dos nossos braços Senhor Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Oh Deus Oh Deus Pai de misericórdia Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Oremos Coloque suas intenções e necessidades No silêncio Na oração Nesse instante Deus que para remédio e salvação nossa Nos ordenais a prática da mortificação Concedei Concedei que possamos evitar todo pecado E cumprir de coração os mandamentos do vosso amor Nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Vamos nos sentar E colocarmos toda atenção A leitura Eu vim para escutar Tua palavra Tua palavra Tua palavra Tua palavra de amor Leitura da profecia de Daniel Eu te suplico Senhor Deus grande e terrível Que preservas a aliança e a benevolência Aos que te amam e cumprem teus mandamentos Temos pecado Temos praticado a injustiça e a impiedade Temos sido rebeldes Afastando-nos de teus mandamentos E de tua lei Não temos prestado ouvidos A teus servos Os profetas Que em teu nome Falaram a nossos reis e príncipes A nossos antepassados E a todo o povo do país A ti Senhor Convém a justiça E a nós Hoje Resta-nos ter vergonha no rosto Seja ao homem de Judá Aos habitantes de Jerusalém E a todo Israel Seja aos que moram perto E aos que moram longe De todos os países Para onde os escorraçaste Por causa das infidelidades cometidas contra ti A nós Senhor Resta-nos ter vergonha no rosto A nossos reis e príncipes E a nossos antepassados Pois que pecamos contra ti Mas a ti Senhor Nosso Deus Cabe misericórdia e perdão Pois não temos rebelado contra ti E não ouvimos a voz do Senhor Nosso Deus Indicando-nos o caminho de sua lei Que nos propôs Mediante seus servos Os profetas Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor O Senhor não nos trata Como exigem nossas faltas Juntos O Senhor O Senhor não nos trata Como exigem nossas faltas Não lembreis as nossas culpas do passado Mas venha logo sobre nós vossa bondade Pois estamos humilhados em extremo O Senhor não nos trata Como exigem nossas faltas Ajudai-nos nosso Deus e Salvador Por vosso nome e vossa glória Libertai-nos Por vosso nome Perdoai nossos pecados O Senhor não nos trata Como exigem nossas faltas Até vós Chegue o gemido dos cativos Libertai com vosso braço poderoso Os que foram condenados a morrer Quanto a nós Vosso rebanho e vosso povo Celebremos vosso nome para sempre De geração em geração De geração em geração Vos louvaremos O Senhor não nos trata Como exigem nossas faltas O Senhor não nos trata Como exigem nossas faltas Vamos ficar em pé Com alegria Vamos aclamar O Evangelho cantando Louvor e glória a ti Senhor Cristo, Palavra, Palavra de Deus Louvor e glória a ti Senhor Cristo, Palavra, Palavra de Deus Senhor, Palavra, Palavra de Deus Senhor, Tuas palavras são Espírito e vida Só Tu tens Palavras de vida eterna Louvor e glória a ti Senhor Cristo, Palavra, Palavra de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós Senhor Disse Jesus aos seus discípulos Sede misericordiosos Como também o vosso Pai É misericordioso Não julgueis E não sereis julgados Não condeneis E não sereis condenados Perdoai Perdoai E sereis perdoados Dai E vos será dado Uma boa medida Calcada Sacudida Transbordante Transbordante Será Colocada Vós Senhor Quero se sentar irmãos e irmãs Aqui presentes E eu me dirijo igualmente A você que nos acompanha Pela rede TV De televisão Nesta segunda-feira Irmãos e irmãs O tema que a Palavra de Deus Nos coloca mais uma vez É o tema do perdão O tema preponderante Por assim dizer Nesse tempo da quaresma O tempo de reconciliação E de conversão O profeta Daniel Na primeira leitura Capítulo 9 Que ouvimos Da profecia de Daniel Disse Diante de Deus Olha Senhor Nós pecamos Nós Não ouvimos A tua voz Os teus mandamentos A tua lei Por isso Estamos sofrendo As consequências Do pecado E diante Desta Deste Reconhecimento Comunitário Diríamos Um pecado social Diante de Deus O profeta diz Olha agora Só nos resta uma coisa Ter vergonha No rosto E quanto a ti Senhor Resta Ter misericórdia Conosco E nos perdoar Bonito Que o profeta diz Porque essa é a atitude Daquele que Se coloca diante de Deus Com humildade E que reconhece Que erra E um dos sintomas De que a gente está Arrependido Do que a gente fez Ou do que Não fizemos Porque há também O pecado Por omissão Às vezes Não fazer algo É um pecado Porque deveríamos Fazer o bem O profeta diz Olha sentir Vergonha É um dos sintomas De que a gente Se arrepende De que a gente Olha para o pecado Que a gente cometeu E diz Olha eu não quero mais Repetir isso E Jesus no evangelho Diz Perdoai E vocês serão Perdoados Também E perdoar Porque vocês Também Buscam Perdão Em algum momento Da vida Perdoai E sereis Perdoados Diz O Senhor Irmãos e irmãs Nós ainda não entendemos Eu acredito Como cristãos A profundidade E a beleza Do perdão Parece que é coisa De sermão De padre De pregação Eu já o disse E repito O perdão É algo antropológico Antes de ser uma questão Religiosa É uma questão antropológica Todos nós Crendo ou não Em Deus Em algum momento Vamos precisar Dar o perdão Ou receber o perdão Tem um estudioso Um intelectual brasileiro Que falou E isso tem tudo a ver Com o tema do perdão Que há dois tipos De violências Arraigadas Na nossa sociedade Portanto em nós Que precisamos Erradicar ainda O primeiro tipo De violência É a violência Contra Deus Nós usamos As vezes Deus Para justificar As nossas Mazelas Os nossos Desejos De poder De ódio De vingança De maldade Olha E pensamos Isso Agimos assim Muitas vezes Se Deus quiser Se Deus quiser Você vai receber Em troca O que você me fez Pensamos As vezes Diante de alguém Que nos ofendeu Deus há de te dar o troco Pelo que você me fez As vezes Pensamos assim As vezes Uma nação Joga bomba Numa outra nação Dizendo Que é Necessário Fazer isso Porque o outro Está usurpando Seu direito Ainda diz Olha que Deus Abençoe Os meus soldados Nós usamos Deus Para justificar A nossa Maldade Tamanha Estou a violência Contra o Senhor Deus nunca Traz morte Nunca traz Maldade Nunca traz Violência É o contrário Ele preferiu Morrer Na cruz Do que Matar alguém Do que Não perdoar O segundo Tipo de violência Segundo esse Intelectual brasileiro É a violência Humana É a nossa Violência Aquela violência Que nós Alimentamos As vezes Dentro de nós Aquela violência Que a gente Diz Olha Bem feito Mereceu Fulano Tanto que ele Fez errado Um dia Ia chegar Nisso mesmo A gente Parece que Aplaude Quando o outro Se dá mal E Deus Diz sempre Perdoai Nós As vezes Somos Iguais Aos animais Que dizemos Que não tem razão Somos piores Eu diria O animal Só ataca Quando está Com fome Ou quando Se sente Ameaçado Nós Nós Humanos Não Nós planejamos Matar Nós planejamos Assassinar Nós planejamos Um assalto Nós planejamos Coisas horrorosas Para chegar ao poder Nós planejamos Nós planejamos Arquitetamos A maldade Esta maldade humana E por isso As vezes Não conseguimos Dar o perdão Porque achamos Que isso É natural É normal E não é A saída Para Jesus É sempre O perdão É sempre A misericórdia Só isso Nos dará Basta A violência No mundo O psicanalista Carl Jung Entre tantas Coisas Que ele deixou Escrito Ele disse Uma frase bonita Uma vez Só alguém Que já foi Ferido Machucado É capaz De aceitar E também De curar Os outros Eu poderia dizer Usando a linguagem De Jesus No evangelho Só quem Já foi Perdoado Quem precisou Do perdão De alguém De Deus Será capaz Também De perdoar Os outros Sem humilhar E também Será capaz De aceitar De acolher O perdão Porque é tão Difícil Quanto dar O perdão É receber O perdão Que os outros Nos pedem E o perdão Para nós Mesmos Quantas Vezes Nós fizemos Coisas erradas No passado E a gente A gente ainda Se culpa A gente Mesmo Se condena Por aquilo Que a gente Fez Precisamos Também Desse trabalho Profundo De nos Dar O perdão De nos Auto Perdoar Perdoai E sereis Perdoados Aquela Mãe Daquele Jovem Congolês Que foi morto A pesadas Lá no Rio de Janeiro Que todos Acompanharam Ela será capaz De perdoar Aqueles assassinos Eu assisti Uma vez Uma entrevista Dela Falando o seguinte Na TV Um dia Eu vou precisar Olhar na cara Daqueles jovens Que mataram Meu filho E eu vou Querer saber Por que Eles fizeram Aquilo Esta mãe Está dizendo O que Com esta fala Um dia Eu vou precisar Me libertar Deste ódio Deste ressentimento Que eu estou Sentindo destes jovens Que mataram Meu filho Como animal Mas um dia Eu vou precisar Encarar Eles E dar o perdão Ao falar isso Ela estava Já buscando Isso Pensamos Então Irmãos e irmãs Que o Senhor Nos dê Essa graça De reconhecer Que a gente Precisa viver No perdão E na misericórdia Porque Constantemente Somos Perdoados E envolvidos Pela misericórdia Do Senhor Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Momento do ofertório Você que está em casa Pode fazer Sua oferta material Através dos meios Que aparecem Em sua tela Ou também Enviando Sua mensagem Através do WhatsApp 32 28 99 88 Cantemos Um coração Para amar Para perdoar E sentir Para chorar E sorrir Ao me criar Ao me criar Tu me destes Um coração Para sonhar Inquieto E sempre A bater Ansioso Por entender As coisas Eu venho Te dar Eis o que eu ponho No altar Toma Senhor Que ele é teu Meu coração Não é meu Ora irmãos Ora irmãs Para que este Sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda A santa igreja Acolhei ó Deus As nossas preces E se preservai Das seduções Do mundo Os que chamais A celebrar Vosso mistério Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Corações Ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Para renovar Na santidade O coração Dos vossos filhos E filhas Instituístes Este tempo De graça E salvação Libertando-nos Do egoísmo E das outras Paixões Desordenadas Superamos O apego As coisas Da terra E enquanto Esperamos A plenitude Eterna Nós proclamamos A vossa glória Cantando Juntos Santo 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 é o Senhor Santo 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 é o Senhor Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam Vossa glória Osanda Nas alturas Santo 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 é o Senhor Santo 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 é o Senhor Bendito Bendito que vem Em nome do Senhor Osanda Nas alturas Santo 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 é o Senhor Santo 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 é o Senhor Na verdade Ó Pai Vós sois santo E a fonte De toda Santidade Santificai Estas oferendas Derramando Sobre elas O vosso Espírito Afim de que se Tornem Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho Senhor Nosso Santificai Nossa Oferenda Ó Senhor Estando Para ser Entregue Abraçando Livremente A paixão Ele tomou Pão Deu graças E o partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos Todos e comei Isto é o meu Corpo Que será Entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou O cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos e Bebei Este é o Cálice Do meu Sangue O sangue Da nova e Eterna Aliança Que será Derramado Por vós E por Todos Para a Remissão Dos Pecados Fazer isto Em memória De mim Irmãos Irmães Eis o mistério Da fé Salvador Do mundo Salvai Nos Vós Que nos Libertaste Pela Cruz E Ressurreição Pela Cruz E Ressurreição Celebrando A memória Da morte E ressurreição Do vosso Filho Nós Vos oferecemos Ó Pai O pão Da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei Ó Senhor A nossa oferta Nós Vos suplicamos Que participando Do corpo E sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós Um só corpo E um só espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que está presente No mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Odilo E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos Irmães que morreram Na esperança Da ressurreição E pelos quais Dedicamos esta missa Nesta tarde Todos os falecidos Que cada um Mais uma vez Apresenta Todos os nomes Escritos Nas paredes Desse santuário E ainda E ainda pelo sétimo dia De Miguel Ribeiro Da Silva Um mês De Maria Da Penha Costa E de Cleia Gomes Da Silva Um ano De Cláudio De Estásio Filho E de Wilson Martins Silva E de todos os outros Que partiram Desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa Face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos Filhos Nós Vos suplicamos Tende piedade De todos nós Dai-nos Participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José Com os santos Apóstolos E todos os que Neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedem-nos O convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra Toda glória Agora E para sempre Amém 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 Como filhos do Deus Amém 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 assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, que ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo. Tende piedade, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo. Tende piedade, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo. Tende piedade, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo. Tende piedade, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo. Perdoai e sereis perdoados. Perdoai e sereis perdoados. Diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de quem trazer minha morada. Mas dizei uma palavra e serei salvo. Tende piedade, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo. Cordeiro de Deus. Cristo, quero ser instrumento. De Tua paz e do Teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia. Que eu leve o amor. Onde há ofensa que dói. Mestre, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia. Mestre, que eu leve a união. Compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar. Trabalhar, trabalhar na conquista. E vitória e vitória. Tua paz. Tua paz. Oremos. Oremos. Que esta comunhão. Que Deus nos purifique do pecado. E nos faça participar da celeste alegria. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs. Oremos para a catequese infantil de adultos. E para o Crisma. E também para novos acólitos. Estão abertas. Procure-nos aqui em nossa secretaria. E avisamos também que a catequese infantil e o Crisma. Iniciarão no dia 2 de abril. Às 3 da tarde. Aqui no nosso salão paroquial. Se você não conhece o Santuário do Sagrado. Coração Insufrágil das Almas. Você que nos acompanha pela Rede TV. Fique aqui ao lado do metrô Armênia. Ou entre o metrô Armênia e a estação também do Tietê. Aqui no bairro da Luz. Basta acessar o nosso site. O nosso Facebook. Coloque o Santuário das Almas. E você chegará até nós. Agradecendo mais uma vez a imensa participação de cada um de vocês aqui presentes. Você que nos acompanha de casa pela Rede TV. Pela Web Rádio. Ao nosso irmão e colaborador Sidney Oliveira. E toda a sua equipe. Toda a sua rede de Ultrafarma. Nosso muito obrigado. Que Deus abençoe sempre vocês. Vamos ficar de pé. E vamos receber a benção da saúde. E também a benção dos objetos. Que a gente pode levantar nesse momento para abençoá-los. E depois com água benta aqui na frente a quem desejar. Irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Olhai, Senhor, para os vossos filhos e filhas que estão sofrendo com as doenças corporais e espirituais. Confortais, Senhor, estas vossas criaturas. Fazei que tirem proveito de seus sofrimentos. E reconheçam que a vossa misericórdia que as salva. Ó Deus, cheio de bondade e consolo dos fiéis. Imploramos vossa grande compaixão em favor de cada um de nós aqui presentes. Em favor de todos aqueles que nos acompanham de suas casas. E também em favor dos doentes e daqueles que sofrem de aflição. Dai a todos, Senhor, alívio no corpo e paz no espírito. Sede para eles refúgio e fortaleza. Consolando-os sempre com a vossa misericórdia. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo esteja convosco para vos proteger. Amém. Que Ele esteja a vossa frente para vos conduzir. E atrás de vós para vos guardar. Amém. Que o Senhor olhe por vós. Vos conserve, vos abençoe. Amém. E que desça sobre todos vós aqui presentes. E sobre você que nos acompanha de sua casa. A benção do Deus da vida, o Deus da paz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz. Tenham todos uma boa semana. E de paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Padre vai aspergir com água benta quem vir aqui na frente e quem desejar. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. E vai. Há uma chuva de graça aqui. E está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente para germinar. Há uma semente para germinar. E muitos frutos a se produzir. Na terra do coração. Derrama a tua graça. Derrama a tua graça. Chuva de graça. Pedindo a tua graça. Pedindo a tua graça. E a tua graça. 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 Olha, dá para chegar a uma economia de até 96%. Veja. Até 96% de economia. E a gente reflete isso através dos depoimentos das pessoas. Você acompanha também a programação do Sidney Oliveira da Outra Farma pela Rede TV. E você percebe o depoimento, a gratidão das pessoas quando falam do Sidney. Por quê? Porque as pessoas agradecem porque estão fazendo economia. Neste mês o que está acontecendo? Com os medicamentos. Principalmente medicamentos de uso contínuo. A gente está conseguindo levar para casa mais medicamentos pelo mesmo preço que a gente já paga. Uso contínuo significa dizer que você tem que tomar todo dia. Então tem muita gente garantindo para o próximo mês. Ainda para o outro mês. Porque está conseguindo com o mesmo valor que paga normalmente nos medicamentos. E isso é fundamental dizer. Porque as pessoas que tem e que utilizam medicamento de uso contínuo elas ficam mais aliviadas. Afinal de contas está dando para garantir muitas vezes para três meses para frente. Pagando o mesmo que ela sempre paga. Por quê? Porque o Sidney baixou os preços. E baixou muito. Não só os preços dos medicamentos. Eu me refiro aos medicamentos porque é gênero de absoluta primeira necessidade. Mas as vitaminas, suplementos, minerais, os dermocosméticos, a parte de perfumação. Maria, higiene, saúde e beleza. O Sidney baixou tudo. Tudo que tem dentro da outra farma. Então você tem que avisar os seus parentes, avisar seus amigos. Nós ainda estamos no dia do consumidor. Portanto 15 de março. Promoção que vai até o final do mês. Então é importante você avisar as pessoas que estão comprando muitas vezes na esquina de casa. Não sabem. Muitas vezes estão pagando mais caro. Para que pagar mais caro? Por que pagar mais caro? Não é verdade? Então lembrar para você que está tudo, tudo muito mais barato. Mas você não está em São Paulo? Está acompanhando a gente fora de São Paulo? Não tem importância. Não tem importância. Ultrafarma.com Porque tudo que tem no site, o preço do site é exatamente o preço que você vai pagar na loja da Ultrafarma. Então você vai poder pagar tudo isso muito, muito, muito mais barato. É a homenagem que o Sidney faz ao mês do consumidor. Mês tão importante que você sabe, sem dúvida nenhuma, que você tem que aproveitar. Acompanhe o recado dele. O áudio é do Sidney Oliveira. Oi, pessoal. Aqui quem fala é Sidney Oliveira da Ultrafarma. Minha missão sempre foi proporcionar medicamentos com preços acessíveis e prestar atendimento com carinho e dedicação a todos que precisam. Por isso, neste mês de março, mês mundial do consumidor, estou colocando milhares de produtos em ofertas. São descontos jamais vistos em medicamentos, vitaminas, dermocosméticos e produtos de higiene e beleza. Na Ultrafarma, você vai pagar muito mais barato que qualquer outra farmácia do Brasil. Acesse www.ultrafarma.com Você vai conseguir comprar seus medicamentos mais baratos e ainda receber aí na sua casa. Quer pagar muito mais barato? www.ultrafarma.com Eu garanto!